Gente, eu tava andando pelo Circo Digital e eu achei esse portal super esquisito Então eu trouxe o Jax e o Gamigo aqui pra curiar porque eu não sou pouco desse de me ferrar aqui sozinha Uai, mas esse portal tá aqui nas minhas terras, hein, tá deserto? O que será que é? Nunca vi isso aí? Eu não tenho ideia Mas pessoal, se você quer ver a gente atravessando esse portal e ver o que vai acontecer com a gente Já vai deixando o seu likezinho e comenta aí embaixo Cobra Cobra Esse portal tá me chamando, pô, menino, eu tô ouvindo meu nome por ele Ai, eu não tô ouvindo nada, você tá ficando louco Jax Meu Deus, que medo Eu tô ouvindo A sereia tá me chamando, a sereia tá me chamando Pior que eu ouvi também Pô, menino, volta aqui O que é isso? Gente do céu, virei uma cobra Eu sou uma cobra? Eu tô comendo rato, tô comendo pomba, o que é isso? Por que eu virei uma cobra? Eu tô tão pitiquinha, mas eu tô meio esquecida Ai, tem uns bichos aqui do lado, mas eles parecem estar empalhados, eles não se mexem E eles têm uma pulpação Eu comi um rato, virei Isso foi nojento, mas parece até que eu cresci um pouquinho E se eu comer agora essa pomba? Todo mundo fala que pomba tem o mesmo gosto de frango, né? Ai, isso foi gostoso, ela é verdade, ela tem gosto de frango mesmo E eu cresci um pouco mais, significa que eu posso estar comendo esses bichos pra eu virar uma cobra gigante Mas por que eu faria isso? Pô, menino, é você? O que é essa bicha assustada? Socorro! Sou eu, Gamigoo! Volta aqui, pô, menino Gamigoo? É! Ai, você tá medonho, por que que você tá assim? É, você também tá, tu dá uma... Ai, comi o bicho aqui Tu é uma cobra, pô! Mas eu sou pequenininha, eu pareço uma lagartixa Você parece um bicho medonho, assustadão É, porque eu andei comendo uns bichinhos que estavam soltos aqui Dá fome de comer um esquilinho aqui, um ratinho Eu tô ficando com muita fome mesmo Ai! E o Jackson, é que ele foi parar, Sarai? Eu não sei Quem ousa invadir o terreno do reino? Nossa, o que é isso? Quando que você apareceu aqui, Jackson? Quem ousa invadir o reino? Ai, eu sou o Pomme, o que que... Pomme! Meu Deus, ele comeu a Pomme! Tu viu que ela se jogou, não foi? Eu vi você querendo comer ela, hein, seu assassino! Como assim? Eu não falei esse tipo de coisa, não? Sai daqui! Vem aqui, deixa eu falar contigo! O cara comeu meu rabinho, mano, qual foi? Deus desgraçado! Pera, Gamigoo, por que o Gamigoo tá sem rabo? Jackson, o que você fez? Eu não fiz nada, eu tava parado, ele se jogou na minha frente, igual eu tô Você tá gigantesco! Eu posso comer seu rabo também? Você não tem nível pra isso Você vai ver só, eu vou comer todos os bichos aqui que eu consegui E você vai ver que eu vou ficar gigante Tenta a sorte, viu? Ai, eu vou me vingar dele, eu não aceito só ser devorada assim Acho que ninguém gostaria disso, pra falar bem a verdade Será que o Gamigoo tá bem? Eu tinha que comer o rabo dele, isso é super bizarro! Ele vai ver só, eu vou comer os bichos tudo que eu vou ficar maior que ele Vou me vingar dele, o cara comeu meu rabo, mano Eu não tô me sentindo confortável em ficar comendo esses bichinhos uns quilos Eu comi uns quilos, isso não é legal Jackson, é você aqui? Deixa eu ver se eu chegar perto dele, eu fico no tamanho dele Tá achando muito injusto que ele é desse tamanhão todo Sou eu, Palmino, o que foi? Ó, tá maior já, hein, tá comendo bem, hein Eu tô comendo bem, mas você continua maior ainda, sabia? Ah, mas eu tava maior, o Jackson comeu meu rabinho aqui, mano Entendi, onde é que ele tá? Será que ele fugiu da gente? Olha ele lá do fundo, olha ele lá do fundo Nossa, você tá enorme! Isso é um elogio? Não, eu tô xingando você! Ah, o Gamigoo recuperou a cauda dele, não foi? Recuperei meu rabinho, entendeu, seu balandro? Você comeu o rabo dele? Não consigo! Ai, que isso? Ai, meu! Desculpa, Palmino! Eu percebi, deixa eu tentar comer o rabo dele Desculpa! Eu fui comer o rabo do Jacks? Eu quero comer o rabo de alguém também Por que eu não consigo? Você não tem nível pra isso Ah, Jacks, a culpa não é minha Se você é esfomeado, você tem mais dente que eu Ah, eu comi o rabinho do Gamigoo, então eu fiquei mais forte Tem uma galinha gigante ali? Será que eu consigo devorar ela? Eu tenho certeza se eu comer esse bicho gigante Eu vou ficar enorme Galinha é? Não, é minha galinha! Deixa a minha galinha e faz, não faz isso com ela Ela é tão lindinha, cheirosa e gostosa Comer um franguinho assado Ah, um franguinho Vai lá comer, vai comer pra tu crescer, vai Ah, eu não consigo, ela é grande demais Eu vou engasgar com ela Ah, vai comer as outras coisas Tem vários bichos pequenininhos aí pra tu comer Se você parar de comer e deixar um pouco pra mim, eu como Eu não tô mais comendo Eu vou te dar uma força, se tu não correr muito Aí eu vou comer teu rabo, vai Ah, não faz isso É melhor correr É uma doença horrorosa Não fala que você vai devorar alguém Então come, dirá as coisas direito, vai Eu tô comendo, eu comi um churro, eu comi um esquilo Eu comi um rato O que é aquilo ali que eu posso comer também? Eu tô imortal Você tá protegida agora Eu tô protegida, eu vou dar um fora daqui Você não vai pegar Hum, o Gamigo tá muito quietinho ali, ó Olha só Uma galinhazinha aqui Umas pombinhas, pombinhas O Gamigo, você tá tão gostoso Ô, Jack, você tá mais gigante ainda Qual foi? Sai fora, sai fora Sai daqui, rapaz Vem aqui, seu amor de dia Ai, meu rabinho Ele comeu meu rabo De novo, Jack Nham, nham, nham Assassino Eu queria experimentar Você não pode ficar por aí devorando o rabo dos seus amigos Eu tava experimentando só Hum, a pombinha toda é verdinha, parece gostosa Tira o olho de mim, seu assassino estranho Comedor de rato Ué, tu não tá comendo rato também? Eu tava comendo pompa, pra falar a verdade Olha, não é bem assim, rato É... Coedor Nham, nham, nham Tô com fome Parece que quanto mais eu cresço, mais fome eu fico Vocês tão assim também? Eu não paro de querer comer os bichinhos aqui Eu tô me sentindo até mal Eu deveria virar vegana depois de sair aqui Vegana por quê? Come logo as coisas direito e não reclama, vai É só os bichinhos estranhos aqui, pô, mené Pomba, errata, esquilo Então, tá tudo bem Não tô gostando O Jack está ali em cima no pódio Como se ele fosse o deus de tudo Mas eu sou o deus daqui Você fez, isso sim Deus nada Eu tô esperando o Gamigo crescer mais um pouco Pra eu morder a cauda dele Aí, pô, mené Acho que a gente vai ter que se juntar pra derrotar o Jack, hein? Eu concordo com você Pera, você não quer comer meu rabo não, né? Não, 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 não Ela deixa você comer o meu com a coisa Aí tu fica maior Tudo bem, então Eu vou dar o meu melhor Pra eu conseguir ficar enorme Conseguir comê-la, sua cauda Sabe que ela não vai conseguir, né, Gamigo? Sabe que ela não vai conseguir, né? Ela vai conseguir sim Ela não vai conseguir, não Ela é fraca Ela não tem estômago pra isso É claro que eu tenho estômago Eu como toda hora Você comendo do ciclo digital Não tem gosto Mas pelo menos o seu sentimento Fica ali suprido Olha aqui em cima, Pombinho O que você vai fazer? O que você tá fazendo? Você tá dando uma molque? Mordendo o meu próprio rabo Ah, que nojo É por isso que você tá gordo Não tô gordo, não Tá gordo Você tem nome É minha tireoide Que faz eu ficar desse jeito O que é isso? Como é que tá aí, Pombinho? Como é que tá? Tá grande, é? Olha, não tanto quanto você Você temenso Gamigo Isso é pela vingação de X Vai, vai Pega meu rabo aí Pega meu rabo Eu não quero o seu rabo Você quer o quê? Eu quero que você me devore Eita Que isso, pobre Por que você fez isso? Você não contou nem até três Pra comer minha gás Você que chegou na minha frente Aí eu dei um nhaque, né? Não vou desperdiçar Falava, tá aí Rápido Antes que ele coma mais Jackis Vem cá, Jackis Ah, que delicinha Eu vou pegar Pombinho Pombinho, volta aqui Pombinho Vem cá, Jackis Vem cá, Jackis Ah, eu vou morder Não, não Não, sai Não Volta Sai, Gamigo Volta Volta aqui Eu vou me esconder Vou deixar só a cabecinha Vou deixar só a cabecinha Pombinho, me ajuda O Gamigo tá me seguindo Eu tô maluco Jackis, Jackis Eu acho que o poder Subiu na cabeça do Gamigo Eu sou o Mio Eu vou comer vocês tudo Pombinho Corre dele, Pombinho Corre dele Vou morder essa calda Vou pegar tua caldinha, Pombinho Ai, ai, ai Vem cá, Jackis Jackis Não acredita Não O que é isso? Vem cá Não Eu vou comer o rabo inteiro Eu vou comer nada Eu preciso me alimentar Eu preciso me alimentar Aparentemente, você cobra Não faz bem pra cabeça Eles ficaram loucos Gente, eu percebi Que apareceu uma galinha Que custa 5 mil Então, eu acho que Pra eu conseguir devorar ela A única forma mais rápida Seria devorando o Jackis Mas pra isso eu preciso De mais alguns pontinhos Ele não tá tão alto que eu Mas se eu deixar desse jeito O Gamigo pode perder a cabeça E vem tentar me matar também Então, é a única escolha que eu tenho Eu preciso comer essa galinha Pra isso eu vou chamar o Jackis aqui Fingindo que eu preciso da ajuda dele Pra derrotar o Gamigo E eu vou pegar ele Jackis, cadê você? Pombinho, Pombinho Eu preciso te mostrar uma coisa E o que? Tá vendo aquela galinha ali? Essa galinha é de quantos pontos, Pombinho? Ela é de 5 mil Mas espera aí Que Pombinho? Eu tenho um plano Eu vou comer o resto do teu rabinho Que tu pegou aí Depois eu como a galinha E eu como o Gamigo E a gente vence, Pombinho Eu tenho uma ideia melhor Mas eu acho que você não vai gostar muito dela Deia melhor? Tá falando do que? Isso Eu devoro a você! Ah, isso foi assustador Foi descomportável e esquisito Mas vai valer a pena Tô sentindo o cheiro de franguinho Ai não, o Gamigo tá vindo aqui Olha, tem uma galinha Ó, tem duas galinhas, hein? E agora qual que é o meu? Duas galinhas? Ai não, eu preciso comer essa daqui rápido Agora você tá maior do que eu, Pombinho Gamigo, saia de perto dessa galinha Não, você comeu meu rabo Você tá muito maior do que eu Finalmente eu sou a compra maior daqui Eu vou comer Não, você tá gigante não Pombinho Me dá teu rabinho Você não consegue Vai devorar o meu rabo Ah, por favor, Pombinho Deixa eu ser maior Não, você ficou com poder Acima da sua cabeça Não pode ser assim Ah, eu vou morder a sua cabeça Ah, não Não pode mais morder minha cabeça É o que manda aqui Jax? Sua louca, maldita Você que manda melhor Traidora Não acredito que você comeu a gente, Pombinho Logo você Traidora Traidora Eu esperava tudo isso do Jax Mas não de você, Pombinho Eu não sou traidora Eu só tava tentando manter minha vida Vocês tentaram me devorar primeiro A gente só tava comendo os rabinhos, Pombinho Eu espero nunca mais ver você, Pombinho Você é uma traidora Vamos embora, Jax Não, pera aí Não me deixe aqui sozinha Pessoal, vai deixando seu like E comenta aí embaixo Se você quer mais vídeos desse Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E tchau